E nesse clima de decisão no Campeonato Estadual de Basquetebol, tá rolando em Balneário Camburu os jogos escolares da cidade, em que uma das modalidades é o basquete. E a gente foi acompanhar uma dessas disputas, olha só. A gente olha pra um jogo de basquete e já pensa, isso é coisa pra caras como o professor Jack, do alto dos seus 2,7 de altura? É, mas não é bem assim? O basquete começa a ir na base, né? Tem os baixinhos aí que tem mais habilidade que os grandão aí. O esporte das cestas não é só pro Jack, tanto que existe o mini basquete, essa versão com as mesmas regras pra garotada. No mesmo jogo, a diferença é só o tamanho da cesta, que é um pouquinho menor, mas o basquete é igual. O mini basquete é uma das modalidades do Jebequim, os jogos escolares de Balneário Camburu. É uma competição tradicional na cidade, são 18 escolas participantes, na média de idade até 12 anos. Bacana porque é uma competição sadia e bem disciplinada. É bacana, tem disciplina, e digamos que é uma extensão das aulas de educação física. Mais uma oportunidade também pra garotada levar o esporte de um jeito bem competitivo. Na escola, assim, você joga mais porque é diversão, aqui você sente o que é uma competição de verdade, o que é jogar com as pessoas, a marcação, tudo, é bem mais intenso do que na escola. Mas se o basquete tá popular por aqui, tem gente que ainda assim não esconde. Suas preferências são outras. Se for pra escolha entre um e outro, qual que tu prefere, apesar de estar jogando basquete? É, com certeza, futebol mesmo. E aí E aí E aí E aí